É parada obrigatória do Shopping Mix, a nacional do meu amigo Palmiro Romani. Essa loja tem muita tradição, gente. É produto bom, de qualidade, preço bom e atendimento que eu quero apresentar. A Michelle, dá um beijo. Valkyria. E a Geni, dona Geni linda. Tudo bem? Tudo, e você? Vocês estão de parabéns, meninas, porque a gente vem aqui, tá tudo organizadinho. Elas já separam com o melhor preço. Já negocio com o Palmiro Romani para mostrar o melhor para vocês. Vamos conferir. Coleção Primavera Verão acabou de chegar, gente. Olha só essas regatas, uma mais linda que a outra, gente. Só R$ 39,90. Ah, eu quero uma camiseta. Gente, Gola Careca, só R$ 49,90. Olha só que cor linda, R$ 49,90. Agora vocês vão acreditar. Polo da Raicil, gente. Olha o colarinho, coleção nova. Faz toda a diferença. Já o preço lá embaixo, R$ 99,90. Você tem a Polo. Olha essa cor. Olha esse azulzinho. Olha o colarinho, gente. É muito chique. Chegaram as bermudas. Tem bermuda jeans. Tem bermuda em sarja. Gente, e o precinho? Palmiro Romani. Quer roupa social? Vem para cá, gente. Olha a ternos. As camisas. Pierre Cardin, R$ 179,90. Só R$ 179,90, gente. Pierre Cardin. Olha a lavagem. É chique, gente. É chique demais. Tem também Fidele. Olha. Olha essa lavagem. Olha essa daqui, gente. Olha as camisas. Calça social também para você trabalhar. Olha, combinando com essa camisa, com essa camisa, com essa camisa, com essa camisa. Por isso que eu amo de paixão. Palmiro Romani é aqui da A Nacional, que fica na Moraes Barros, antes de chegar na Governador. Quase esquina com a Governador, entre a Praça e a Governador, na Moraes de Barros, gente. Por isso que eu falo. Tem loja aqui em Piracicaba que tem muita tradição, gente. A A Nacional. As meninas atendem super bem. É uma consultoria e você não paga nada por isso. É A Nacional.